Fala galera! Eu imagino que vai ter gente confusa aqui nesse vídeo, ele não é uma parte 2 das dramáticas como eu estava prevendo, é só uma breve correção do primeiro vídeo e uma diferenciação aprofundada das clássicas dramáticas. Quem não viu o meu vídeo anterior onde eu explico porque eu não vou me basear 100% na lista do próprio David Kibbe, precisa ver para entender essas correções. É mais em função didática, mas é importante, então clica aí no card de informações e assiste que você vai curtir. E estamos aqui, de volta às dramáticas, o Kibbe mais Young, a maior parte das definições do primeiro vídeo estão corretas, tá gente? A minha questão vai ser mais em respeito das mulheres que eu usei como exemplo, porque na lista oficial de David Kibbe existem duas pessoas que eu inseri como dramáticas, mas ao meu ver elas estão mais para clássicas dramáticas. E o intuito principal aqui, além de fazer essa breve correção, é mostrar como diferenciar esses dois tipos. Começando pela Mila Jovovich, nessa foto do meio com biquíni preto, eu usei o corpo dela principalmente de exemplo das proporções no vídeo das dramáticas, mas agora eu vou colocar ela com dois comparativos para vocês entenderem porque eu mudei de opinião. Olhem para Taylor e a Zendaya o que elas têm em comum, tá? São esses braços e essas pernas alongados. Mesmo o corpo delas, sendo como um todo já bem longo, os braços e as pernas são ainda mais alongados em relação ao torso. E a Mila não, ela é simétrica. Mesmo sendo estreita como uma dramática, com ossos finos e bastante expressões ósseas, ela é simétrica em proporções. A mesma coisa acontece aqui com a Keira Knightley. Comparada com duas dramáticas, ela tem algumas similaridades. Novamente, muitas expressões são mais ósseas, ossos mais finos, uma carne pouca e tensa, mas os braços e as pernas são simétricos ao torso e não alongados. Tem um grupo de mulheres que também são classificadas como dramáticas, mas é sempre muito difícil de tratar elas junto das dramáticas comuns. Normalmente, a justificativa tem a ver com a essência delas, que é a Itérea. Ainda não entramos nesse assunto, mas eu vou adiantar uma coisa. Mesmo com uma essência diferente do seu kibe, as linhas principais dele devem, mesmo assim, concordar com você. Devem funcionar no seu corpo. Por exemplo, vamos ver o caso de essências em outras dramáticas, que é o caso da Taylor e da Zendaya. Inclusive, eu já vi muita gente classificando as duas como Gamine e Flamboyant, o que não tem cabimento. Essas mulheres são altas. A Zendaya tem 1,75 e a Taylor tem 1,78. Gamines, mesmo sendo Flamboyant, não chegam a tanta altura. Essa confusão surge justamente da essência delas, que não é uma essência Itérea, como as anteriores, mas é ingênua. E mesmo assim, elas continuam sendo dramáticas e funcionam com roupas dramáticas. Vídeos autofits da Taylor, no vídeo Blank Space, que são bem dramáticos todos, e ela se encaixa neles perfeitamente. Ou os vários exemplos da Zendaya, em ensaios para revista, onde ela usa e abusa de drama. E o que é drama, né gente? É extravagância, energia. O exagero. Mas a roupa, ou os acessórios, ou o modelo do cabelo nunca derrubam ela, não roubam a cena. As duas estão na mesma energia, prova de que ela também é uma dramática. No primeiro vídeo, eu dei esses três exemplos quando eu expliquei que as linhas da dramática são longas, estreitas, com tecidos rígidos, formas retas e acabamentos angulares. E tudo isso é verídico, tá tudo correto. A mulher dramática tem uma vibe intimidante, esse é o estereótipo dela. O mito já é outra coisa, né? Existe aquele mito de ser masculina, só porque é o kibe mais yang, o que é uma bobagem. Yang são características angulares e expressões ríspidas ou robustas. E eu prefiro tirar a ideia de masculino e feminino daqui, porque pra mim é mais uma razão de angularidade versus delicadeza. E a clássica dramática pode compartilhar dessa vibe intimidante, porque ela também vai ter justamente essas angularidades. Por isso, pode compartilhar dessas formas retas, linhas limpas e acabamentos angulares. O que é que ela não compartilha então, tá? É o exagero, a extravagância que a dramática pode usar, mas uma clássica dramática só causaria contrastes. Olhando no mapa do sistema, vejam como elas estão bem próximas. São dois kibe yang dominantes, com um nível de contraste bem próximo. O que é que a simetria dela? Você vê como a diferença é sutil? A clássica dramática também pode ter um pouquinho a mais de carne. E quando esse é o caso, ela vai se confundir com uma natural, que é outro kibe bem próximo, porque vai surgir o efeito de largura. Mas essa é uma discussão para outro vídeo. Em relação às dramáticas, é só prestar atenção na simetria entre os membros e o torso. Vamos ver o que acontece quando a dramática abusa de drama, tá? Ela não é roubada pela roupa, nem pelos acessórios. Brincos gigantes, colares grossos, pulseiras extravagantes... Essas coisas bem dramáticas, com linhas retas, tecidos estruturados e exageros, não sobrepujam a figura de uma dramática. Agora, tente isso numa clássica dramática e a história é bem diferente. As joias extravagantes roubam completamente a cena, mesma. Mesmo num conjunto de cores amigas, como na primeira foto. Na segunda, além de tudo ser muito forte contra a imagem dela, também tem a questão das cores destoando ainda mais. Vamos ver de novo? Aqui, a Lia Kebede com essa maquiagem bem dramática, esses brincos, essa boina, tudo, tudo dramático, mas ela ainda é o foco, e não os objetos. E a Taylor Swift também, nadando em extravagância e drama, e mesmo assim, ela não foi derrubada por nada do que ela está usando. Agora, aplicando certo drama na Keira Knightley, ela é completamente sabotada pelas joias, que chamam mais atenção do que ela. O centro da questão do sistema Kibe, como também da colorimetria, é que o indivíduo seja o protagonista do quadro, e não o contrário. É aquela coisa, né? A mulher que deve usar o vestido e não o vestido que deve usar a mulher. Então, muito drama é pesado demais para as clássicas dramáticas, elas são roubadas pelo look muito facilmente, e essa é a diferença básica de uma para a outra. Agora eu quero chamar a atenção para este ser humaninho aqui, a Victoria Justice, que no vídeo passado eu disse que era uma clássica dramática também, e não poderia estar mais errada. Vamos aos fatos. Uma clássica, seja qual for o tipo, jamais lidaria tão bem com a extravagância que é esse vestido. Tem a estampa cheia de informação, acabamentos dramáticos como o decote V supercavado, tem essas ombreiras muito exageradas, e essa amarração na cintura, criando também alguns babados de leve por cima da roupa. Nela está tudo tão natural como a luz do dia. Foi então que me caiu a ficha, e eu olhei para esse rostinho e descobriu o grande segredo. Notam, carinha de adolescente? Sempre desconfia, hein? Olhando mais de perto, começando pelo rosto, vejam um rostinho todo apequenado, com ossos delicados, mas mesmo assim são ossos aparentes, expostos. O negócio aqui não é que a estrutura óssea seja dramática, pelo contrário. Os ossos são bem delicados, mas a carne dela é dramática, e faz uma cobertura muito pouca, deixando expostos, então, estes acabamentos ósseos. E os olhos são bem redondos também, que é uma característica, hein? Normalmente a maquiagem cria um efeito que faz eles parecerem afinados, mas os olhos dela são bem redondos. Agora, olhem para o corpo, notem os seios, bem cheios para uma dramática, certo? Ela também tem as mãos e os pés bem pequenos, e apesar de já ser magra, ela tem uma cintura com certa definição. A altura dela, no entanto, é mediana, tendendo para apequenada. Não é longa. A Victoria Justice tem 1,65m. A gente nunca imagina o trabalho que vai ter fazendo essas leituras, mas finalmente eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que a Victoria Justice não é nem uma dramática, nem uma clássica dramática. Ela é, na verdade, uma gamine flamboyant. Isso mesmo, bem inesperado. Roupas pequenas e extravagantes, e ela toda tão natural como a luz do dia, nada me derruba. Isso, gente, é coisa de gamine. O que vocês precisam ter em mente é que para uma clássica, menos é mais. Como é o caso da sósia dela, ou melhor, da Paul Ganger, a nossa querida Nina Dobrev, que é uma clássica dramática, mesmo dentro de uma mesma categoria, cada pessoa é única. E a Nina tem um pouco de influência young, apesar de ser bem simétrica e proporcional, como ossos mais finos, mãos e pés estreitos e longos, uma linha vertical alongada, olhos e bocas finos do tipo young, mas os ombros e a carne tem uma influência young do tipo natural, ao invés de dramática. Por isso que ela não se confundiria tão facilmente com uma dramática, mas talvez com uma natural sim. E o resumo da ópera é que para uma clássica, menos é mais. E para uma gamine, o céu é o limite. Esclarecida essa questão da Victoria Justice, vamos voltar às dramáticas. Então, se você é uma mulher alta, com ossos finos, figura estreita, sem curvas marcadas, com braços e pernas alongados em relação ao seu torso, mãos e pés longos e finos. E bastante expressão óssea, essas são características de mulheres dramáticas. E agora que diferenciamos esses dois tipos, a dramática da clássica dramática, eu posso mostrar para vocês que a dramática tem sim tolerância a estampas, o que é muito mais difícil para uma clássica. E olhem como esse vestido causa um contraste bonito na zendaya. O decote é bem dramático, os babados e os rufos estão mais para exagero do que para delicadeza, o que é o grande segredo aqui. E como o vestido é todo soltinho, a ênfase na cintura não cria um problema, porque ela não está tentando simular que existem curvas no corpo. O fato do vestido ser curto cria também um contraste com a sua linha vertical, mas é um contraste bom, é um contraste muito bonito, evidenciando como ela é alta e alongada. E a última coisa que eu acho importante corrigir nesse vídeo é a questão da tolerância a texturas mais ricas no tecido, que se a gente considera o efeito desses detalhes em uma clássica dramática, chegamos à conclusão de que isso é demais para elas. Mas numa dramática, por outro lado, tem sim tolerância a texturas, em razão de criar extravagância. Por isso, se não for uma textura com o intuito de delicadeza, vai ficar muito bem sim em uma mulher dramática. Agora, sejam felizes usando e abusando de drama, senhoritas dramáticas. E as senhoritas clássicas dramáticas, eu sugiro que troquem o drama por simplicidade com simetria e limpeza visual. Isso é drama suficiente para vocês. Abraços e até o próximo vídeo, que eu espero estar postando ou amanhã ou na segunda, finalmente, o exclusivo das clássicas dramáticas. Tchau, tchau!